Olá pessoal, tudo bem? Essa abelhinha borá que eu fui buscar hoje é lá na mata. Deixa eu dar um som para vocês verem. Que coisa linda! Uma isca de 20 litros, pessoal. Olha o tamanho da isca. Isca bem grande. Como a gente sempre fala, isca grande para a abelha borá é infalível. Atrativo para borá, o que a gente tem ainda disponível para vender. Se alguém quiser estar adquirindo, vamos deixar o link na descrição. Eu vou mostrar para vocês também, pessoal. É... Duas capturas de jatai. Uma isca, uma do lado da outra. Está mais ou menos 50 centímetros uma da outra e capturou a abelhinha jatai. Hoje eu não fui buscar essa abelha, fui buscar outra, mas... É, a outra ela já tinha tomado a isca. Como essa já estava no tempo também de trazer, eu trouxe ela hoje para casa. Olha aí que coisa linda. Olha o barulho. Deixa eu dar um zoomzinho. Vou mostrar para vocês aqui a abelhinha jatai, ó. Para quem acha que a abelhinha jatai não capturou um do lado da outra. Está aqui, ó. Outra abelhinha jatai, pessoal. Aqui tinha uma borá. Eu vim buscar ela hoje, achei que já estava no ponto, né. Chegando aqui, tem uma abelhinha jatai no local, ó. Mas aqui na outra árvore, pegou uma abelhinha borá. Eu vou mostrar para vocês. Terceira borá na mesma árvore. Que a gente captura aqui. Vou pausar o vídeo, vou passar aqui e já mostro para vocês. Olha só, a abelhinha borá, ó. Que coisa linda, ó. Linda a captura de abelhinha borá. Quem gostar do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Forte abraço a todos.